Música 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 Você não vira meu nome ali no vestidão? Música 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 7,5 jr. 7,5 jr. 7,5 jr. 7,5 jr. Mas as coisas estão dentro da parte. 2 jr. 2 jr. 2 jr. 2 jr. 2,5 jr. 2,5 jr. 2,5 jr. 3 jr. 2,5 jr. 2,5 jr. Eppon 7,5 jr. Desktop, 7,5 jr. 2,5 jr. As margens de preta Romi 15 O bote é a medida do dia Ani, dá a gente. Esse bote é 8.7 O bote é 8.7 O bote é 8.7 O bote é 80.7 Significa isso Seja a causa do fogo O bote é legal Faça 3 de jude lhe da receba Para que a gente possa usar uma outra pessoa A bota 8,5 de jude lhe da gelade Fica 2 de jude Fica 3 de jude lhe da guess Por 13 dias da pele 19 de jude lhe da mãe 9 de jude lhe da beur almanê 9 G, o chão que ele vai cair em 4 cg O chão que é o chão que ele vai ter 8 G E o chão que ele vai ter, quando ele não se desce, ele vai ter Quando ele vai ter as marcas, ele vai ter uma hora que ele vai ter Então, ele vai ter uma coisa que ele vai ter, ele vai ter Não existe muito mais fracos ou não? Não, vou fazer o março. Vou fazer o março um pouco. Ok? 8 janeiro de março. A pança está aqui. A pança está aqui. E o março está com 15, e o março está com fracos 8 janeiro. O março é o março de março de março de março. O março de março é o março de março de março. O março de março de março de março de março de março. 25 ou 27 janeiro. O que é isso? 8 janeiro. 8 janeiro. É muito bom. Como vocês estão vendo aqui. Vamos ver todos os que estão fazendo. Com certeza. Vou pegar um pouco de ceminha. E vou pegar um pouco. E vai pegar as suas as suas. Olha só o bota. A bota é a bota que eu falei sobre isso É uma bota de um ano de Bota é uma bota de 7.5 mil Bota é de 2 mil Bota é de 2 mil Bota é de 2 mil Bota é de 8 mil 5£ j. 5£ j., 7£ j. 7 horas por dia Ouro As margem As margem As margem As margem As margem 2 janeis As margem As margem No margem Cêssemos estão no âmbito definido o âmbito. Mas o âmbito é bom. Mas o âmbito é só queim. Quando ele sentiu antes de chegar lá chegando lá no âmbito. Quando ele sentiu antes de chegar lá antes, ele vai chegar lá quando chegar lá. Então, quando ele ficaria antes de 5 ou 6 dias, ele ficaria com o almoço, quando ele ficaria com o almoço. Mas, quem quer queira ficaria com o almoço para saber que ele ficaria com o almoço, ele ficaria com o almoço. Ele não vai ficaria com o almoço, mas ele não vai ficaria com o almoço. Obrigado. Obrigado. E até a próxima.